Capítulo 19 Os israelitas partiram de Refidim. E no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte, o Senhor Deus os chamou e lhe disse. Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo. Nós faremos tudo o que o Senhor lhe falou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés. Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa. E para que, daqui em diante, sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor disse a ele. Vá falar ao povo e mande que lhe passe o dia de hoje e de amanhã, purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga a eles que não subam no monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse... Fiquem prontos para depois de amanhã. E até lá, não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia... Houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte. E ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento, tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava a fumaça. Pois o Senhor havia tecido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia. Como se fosse a fumaça de uma fornalha. E todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou... E Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai. E chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse... Tença e avise ao povo que não passem os limites para chegar perto a fim de viver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus o Senhor. O povo não poderá subir o monte. Pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado. E mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu... Desça e depois volte com Arão. Porém os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. O povo não devem se pôr. Novo não devem ter que ser o maior ponto dos anos. Pelo menos pode, não devem estar agora. Ali menos em volta do tempo... O povo não devem ser assim... O povo não devem ser. Obrigado.